E vai embalando o amor, canta um refrão, mostra o sorriso, canta o refrão, mostra que quer viver E posso lembrar a primeira noite que te vi entoar Apresentação, Pétrea Chaves Tanto calor em teu rosto, como em toda visão É o mundo, é a senha, pra que eu te sentisse ali Força de um leão, venha de luar, anjo suave e sem esperar Grita que quer viver Revista CBN Repórter CBN Repórter CBN Repórter CBN Repórter CBN Repórter CBN Repórter CBN